Primavera Eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução O que foi não sei Vai Te amei demais Você nem viu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu Eu chorei Você foi o verão Vendaval de ilusão Foi um temporal Foi o frio Do inferno, o amor mais eterno Tem o mal Eu te quis como a mãe Quero o filho A luz, quero o brilho Quero o natural Seu amor, meu amor O espinho, a flor Amor de carnaval Te amei Te amei Tchau 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 Tchau